Cinco dicas para você usar no seu dia a dia e evitar tentar se proteger contra o câncer de intestino. Infelizmente, a gente tem visto, inclusive na mídia, o aumento do número de casos de intestino. E isso tem demonstrado muita preocupação nas pessoas. Eu vejo esse reflexo no meu consultório, no dia a dia. E os pacientes têm perguntado muito, doutor, o que eu posso fazer para evitar o câncer de intestino? Já que todo mundo fala por aí que é um câncer que pode ser prevenido. Então vamos pensar junto, quais são os fatores de risco para o câncer de intestino? A gente tem que tentar modificar esses fatores para conseguir diminuir o seu risco. O principal fator de todos é a história familiar. Esse fator de risco a gente realmente não consegue modificar. Mas o que uma pessoa com história familiar de câncer de intestino pode fazer para evitar que esse câncer que já cometeu alguém da família chegue até ela? O primeiro e o mais importante de todos é exames regulares. Então uma pessoa que tem câncer de intestino na família precisa fazer a colonoscopia a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. E quais são os outros fatores que ela pode modificar? Cuidando da sua saúde, então, tendo uma dieta balanceada, rica em fibras, que é também um grande fator de proteção contra o câncer de intestino, evitar a obesidade, que também é um fator de risco, não fumar, reduzir ao máximo possível a ingesta de álcool, porque esse também é um fator de risco. Um outro fator que parece difícil para a gente modificar na correria do dia a dia é o sedentarismo. E o que eu dou de dica para os meus pacientes quando eles falam para mim assim, eu não consigo fazer exercício. Você sabe qual é a meta de exercício por semana para você ser uma pessoa saudável? É muito difícil da gente atingir. É difícil para todo mundo. Essa meta é de 150 minutos por semana de exercício. E não pode ser caminhar conversando com seu amigo. Você tem que andar, se for andar, no seu caso, sem conseguir conversar para esse exercício valer. Então, a minha dica que eu falo no consultório no dia a dia é exatamente essa. Que tal, ao invés de você ir de carro para todos os lugares, ir a pé em alguns momentos? Se você não fez exercício nenhum naquele dia, que tal subir de escada e não pegar o elevador? Para a gente tentar ganhar nem que seja 10 minutos. E tentar incluir isso na sua rotina. Que é o ideal que a gente tenha um exercício regular. Aí você vai buscar uma academia, você vai aqui no Rio. Muita gente faz exercício na praia, na orla, num espaço aberto, em casa. A gente tem que buscar essa alternativa, porque o sedentarismo também é um fator de risco para o câncer de intestino. E o último deles, que também passa pela qualidade de vida, o último deles que eu estou falando aqui, porque existem vários outros fatores de risco, é ter uma vida saudável com um sono adequado. A gente já sabe que a nossa qualidade do sono influencia diretamente no nosso estresse, na qualidade da nossa flora bacteriana. Então a gente tem que tentar, dentro do possível, fazendo exercícios de higiene do sono, se afastar das telas na hora de dormir. Algumas pessoas não conseguem se exercitar à noite, porque isso também prejudica o sono. Tentar implementar essas medidas para dormir bem e ter uma vida saudável, para, dentro do possível, se proteger. E fazendo tudo isso, mantendo seus exames regulares, achando que você tem um câncer de intestino, reduz absurdamente, mesmo que você tenha histórico familiar.